Mãe Presente mais precioso que Deus mandou pra mim Alegria e delicadeza, o puro amor sem fim Presente mais precioso que Deus mandou pra mim Alegria e delicadeza, o puro amor sem fim Mãe, como eu te admiro, mãe Você é forte, corajosa, linda e bondosa, um ser especial Com você eu tenho o sol, a lua e as estrelas a brilhar Como é bom ter você, mamãe, com alguém só pra me amar Obrigada por cuidar de mim, na alegria e na dor Você é minha paz, é meu anjo protetor Você é minha paz, é meu anjo protetor Você é minha paz, é meu anjo protetor Você é minha paz, é meu anjo protetor